Crimes contra a vida na região sempre tem, desde que eu tô aqui na TV Leste. No Balanço Geral, dia 5 de junho, completo 7 anos de Balanço Geral. Em outubro, completo 8 anos de TV Leste. Eu não... Eu não me lembro de um dia no Balanço Geral ter ficado sem falar do crime contra a vida. É impressionante. Um homem de 27 anos, ele foi assassinado. No centro de Sobralha, é isso que aparece na imagem. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma discussão entre a vítima e os suspeitos. Quem vai contar mais detalhes sobre esse caso é o Miguel. Ô Miguel, Sobralha, eu sei que se conhece, conheço muita gente lá. É triste quando a gente começa a contar do derramamento de sangue que começa a alcançar cidades menores, né Miguel? Onde as pessoas todas se conhecem praticamente, né? É exatamente, Nico. E ocorrências como essas deixam a população bastante assustada, viu? Pois bem, você mencionou aí sobre os suspeitos, de acordo com a polícia, suspeitos esses que já moravam, que já moraram com a vítima. Pois bem, segundo o boletim de ocorrência, a vítima do assassinato é Deusdete Cleiton Farias, de 27 anos. Conta no registro policial o seguinte, a companheira dele relatou para a PM que estava dentro de casa e a vítima no quintal da residência. Em um determinado momento, a mulher escutou os disparos de arma de fogo. Com isso, ela percebeu que o homem estava ferido e na tentativa de ajudá-lo, foi com ele até do lado de fora. Porém, na frente da residência, o homem caiu e morreu. O socorro chegou a ser acionado, mas não havia mais nada o que fazer. Com isso, o local foi isolado para os trabalhos de perícia e os peritos constataram duas perfurações no corpo de Deusdete. Após todos os procedimentos, o corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Pois bem, a polícia militar apurou que os dois suspeitos deste crime são duas pessoas que já moraram com a vítima. E o crime pode ter ligação com um desentendimento entre os suspeitos e a vítima. Pois bem, a polícia também foi até a casa de uma terceira pessoa. Isso porque testemunhas contaram que momentos após o crime, uma pessoa passou de motocicleta e olhou para a vítima. E consta no boletim de ocorrência que tanto a vítima quanto essa terceira pessoa também já tiveram desentendimento. Pois bem, a polícia militar continua com os trabalhos para identificar os suspeitos, para localizar os suspeitos. Eles já foram identificados e, claro, uma situação lá na cidade de Sobralha é um crime, uma cidade pequena, mas que deixa os moradores assustados, Nico. É, e acaba não interessando muito onde a vítima está, né, Miguel? Você é na porta de casa, você é na igreja, você é na escola, o predador, né, o predador, chamado assim, né, o criminoso, o assassino, o autor. Tem vários nomes, né, ele, o homicida, ele vai como um predador, né, como se a vítima, uma presa fosse, né. É, obrigado, viu, Miguel? Passe para Sobralha, gente do céu!